Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é testando produtos da Luizance, essa marca que eu tanto amo Primeiramente, obrigada Luizance por ter me enviado esses produtos lindos E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like aqui pra mim, se inscreve no canal Assim você me ajuda, meu amor, na divulgação Então vamos lá assistir esse vídeo Olha só que linda essa caixa da Luizance que eu recebi Cheia de produtos maravilhosos Que eu tô louca pra testar com vocês A única coisa é que a minha paleta strobing veio quebrada Não sei se foi pelos correios, não sei Mas ela veio quebrada Então, muito obrigada Luizance Obrigada pelo carinho de vocês E vamos lá testar esses produtos, meus amores A primeira coisa que a gente vai testar vai ser esse primer HD da Luizance A textura desse primer é bem leve Ele não é seroso, ele é como se fosse uma aguinha mais concentrada E eu vou aplicar no centro do rosto Levando pras extremidades com a mão bem leve Ele deixou a pele com uma sensação bem gostosa Como se fosse uma película Eu adorei essa sensação E o cheiro é muito bom, meus amores Ele tem um cheirinho meio de fruta Uma fruta cítrica Adorei o cheirinho desse primer Eles me enviaram essa base bronzeadora Em três cores E eu vou colocar no dorso da minha mão Pra vocês verem como é bonito a cor dessa base Essa aqui é a cor A Que é uma cor mais dourada Super, super linda Essa aqui é a cor B Um pouco mais champanhe, né meus amores Puxado pro dourado Muito, muito bonita essa cor E essa aqui é a cor C Que é pra pele morena Meus amores, ela tem um tom bem avermelhado Super bonito E eu adorei essas três cores dessa base bronzeadora Eu vou usar a cor A E eu vou aplicar dando leves batidinhas E arrastadinhas no meu rosto Pra gente ver como que ela vai se comportar na minha pele E olha só os brilhinhos Que ela deixa na pele Bem, bem bonito Agora eu vou usar essa palheta de sobrancelhas Que é lançamento E olha só que palheta mais linda Aqui é uma pastinha pra corrigir Um iluminador e quatro sombras Pra corrigir a sobrancelha Eu adorei o tamanho dessa palheta Eu vou usar o fixador E essa corzinha de sombra Pra corrigir as minhas sobrancelhas E olha só como essas sombras são pigmentadas E como ficou bonito e natural A minha sobrancelha Eles me enviaram três corretivos Um branquinho Que eu tô super curiosa pra testar Um tom de bege mais usado E esse roxinho claro Que é pra anular o tom das olheiras Vou aplicar na região das olheiras E eu vou espalhar dando leves batidinhas E esse corretivo é bem, bem sequinho Ele já secou na minha pele Eles me enviaram dois tons de base A cor 1 e a cor 3 Mas um tá mais claro E o outro tá muito rosado Então eu vou usar a cor 1 Misturada com um pouquinho da base da Mary Kay Pra gente ver como que essa base aqui Se comporta na minha pele Essa cor da Mary Kay é a cor 6 Eu já tenho que falar que essa base Tem um cheirinho muito bom Agora eu vou dar batidinhas com a esponjinha da Macrylan Pra gente assentar o produto na pele Olha só como ficou bonita a aplicação dessa base Vamos lá aplicar do outro lado E eu confesso que eu gostei Achei que essa base tem uma cobertura boa E um cheirinho muito agradável Ela promete ser super cobertura E realmente eu achei Ela tem uma cobertura muito boa Mas não uma super cobertura Eu diria uma cobertura média Mas se você aplicar mais uma camada Ela constrói uma cobertura maior Agora eu vou usar esse corretivo aqui em bastão Vou usar esse lado Que é um pouco mais amarelado Eu vou aplicar em formato de triângulo No topo do nariz Centro da boca Centro do queixo Gente, que cheiro mais gostoso desse produto Vocês não estão entendendo como isso aqui é cheiroso Agora, pra dar uma clareada a mais E pra mim testar esse produto também Eu vou usar o corretivo branco da Jasmine Vou aplicar um pouquinho aqui no centro Vou começar dando batidinhas aqui abaixo O restinho já levo aqui pra pálpebra E ficou assim Pele super iluminada Agora eu vou definir as sobrancelhas E já volto pra gente selar essa pele Agora eu vou usar esse pó HD da Luizance Eu já ouvi pessoas falarem muito bem desse pó E eu tô louca pra testar esse pó Dá leves batidinhas em todo o rosto Pra gente selar Tudo que a gente aplicou aqui Gente, esse pó é super fininho Eles não me enviaram nada pra fazer contorno Então eu vou dar uma improvisada Eu vou usar a palhetinha de correção de sobrancelhas Com um pincelzinho de aplicar blush E vou fazer o contorno na minha pele Eu vou usar esse tom Pegar um pouquinho Eu vou aplicar da orelha em direção à boca Fazendo um movimento de vai e vem Pra gente já esfumar essa sombra Agora eu vou aplicar aqui na mandíbula E aqui nas laterais da testa O restinho que sobrou Eu vou aplicar aqui na lateral do nariz E abaixo da boca E olha só como mudou Ficou bem bonito esses contornos E bem natural Tá aí uma opção pra você fazer em casa Quando você não tem uma coisa Você adapta E aí você tem Agora com a mesma palhetinha de sobrancelhas Eu vou aplicar essa sombrinha aqui mais clara Aqui no meu ponto alto Pra fazer um pontinho de luz Também vou aplicar no cantinho do olho E olha só que sombra mais pigmentada Chocada com a pigmentação dessa sombra Agora vamos para os olhos E eles me enviaram essa palheta linda Que chama Mulheres Incríveis E olha só que incrível essa palheta Meus amores Ela é muito, muito linda Tons neutros e tons cintilantes Que eu vou usar muito aqui com vocês Eles também me enviaram dois trios de sombras Essa aqui é a cor A Tem essas cores lindas, lindas, lindas E essa aqui é a cor B Tem esse tom também maravilhoso Que eu vou usar muito com vocês aqui no canal Mas hoje eu vou testar essa palheta aqui com vocês Que eu tô mega animada Quero ver se ela é pigmentada ou não Ela veio com esse pincelzinho aqui de esfumar E um lado pra aplicar sombra E eu vou começar com esse marrom aqui da palheta Que é o marrom camurça de transição Vou aplicar no finalzinho do olho Levando pra dentro com a mão bem leve Pra gente começar a fazer um esfumado aqui no côncavo Vou pegando pouco a pouco essa sombra E olha só como ela é pigmentada Meus amores Já levo pra fora essa sombra Agora eu vou usar esse tom aqui mais escuro da palheta E essa sombra, ó Ela esfarela um pouquinho Vou aplicar dando batidinhas aqui no cantinho externo dos olhos A mãozinha bem leve pra gente depositar o produto E agora eu vou fazer leves movimentos de vai e vem Pra esfumar essa sombra no olho Agora eu vou usar a sombra preta com esse pincelzinho aqui da Banggood E eu vou dar leves batidinhas na raiz dos cílios Levando um pouquinho pra fora Eu vou aplicando pouco a pouco essa sombra E agora eu vou esfumar as bordinhas Pra não ficar marcado Agora as mesmas sombras que eu apliquei em cima Eu vou aplicar embaixo Juntando aqui com o cantinho Por enquanto eu tô gostando bastante das sombras Só o preto que não é muito pigmentado Mas as sombras relativamente são boas São pigmentadas São fáceis de esfumar Só o preto que não é muito pigmentado Mas esses marrons são super pigmentados Eles me enviaram duas canetas delineadoras Essa é a super gata Que tem uma ponta grossinha Mas ao mesmo tempo a pontinha fininha Me enviaram a aqua Que tem a pontinha quase igual a outra Mas é mais fininha Eu tô curiosa pra testar Essa aqui super gata Que tem a ponta mais grossinha E eu vou fazer um delineado de gatinho Vou voltar com aquela sombra preta E um pincelzinho de precisão E eu vou aplicar aqui Abaixo do delineado Só pra deixar aqui abaixo Um efeito esfumado Pra não ficar sem nada E olha, eu gostei bastante dessa caneta Achei que ela desliza super fácil E é super pretinha Agora eu vou aplicar a máscara para cílios Que eu adorei a embalagem O aplicador também parece ser muito bom Eu vou aplicando essa máscara Da raiz até a ponta Faço uma primeira camada Agora eu aplico a segunda camada Levando pra cima os cílios Pra ele ficar bem volumoso Vou aplicar nos cílios de baixo Dando leves movimentos de vai e vem Já apliquei uns cílios aqui Só pra dar um tchan na maquiagem E esses cílios também é da loja Banggood Tem cupom de desconto É BG Makeup em toda a loja Banggood Você pode aproveitar e fazer as suas comprinhas Eu vou deixar o link aqui abaixo No box de informações Pra você comprar esses cílios Agora pra finalizar essa make Eu vou aplicar blush E eles me enviaram três cores de blush Da coleção Mulheres Incríveis E eu vou mostrar pra vocês as cores Essa é a cor A A cor B E a cor C Eu vou usar a cor A Que é esse pêssego lindo, lindo, lindo Com um pincelzinho de blush também da Banggood Fazer o biquinho E aplicar aonde ressalta Eles me enviaram duas cores desse iluminador em stick Da Louis Ancy Coleção Mulheres Incríveis A cor A E a cor B Esse aqui é o tom A E esse aqui é o tom B E eu vou usar o tom B com vocês Porque ele aparenta ser mais brilhoso do que o tom A E eu vou aplicar dando leves movimentos de batidinhas Pra gente não arrastar o produto que tá aí embaixo Vou dar leves batidinhas com os dedos pra esfumar esse produto Olha só que iluminado sutil Eu gostei bastante Mas poderia ser mais forte E agora pra finalizar a nossa pele By Louis Ancy Eu vou usar a palheta Strobe Que é essa palheta lançamento da Louis Ancy Eu já vi pessoas falando muito bem dessa palheta Mas são essas cores lindas, lindas, lindas E eu vou usar esse primeiro tom Com esse segundo tom Pra gente ver se é pigmentado essa palheta Vou usar com o pincelzinho leque E olha só quanto produto veio aqui Oh, meu Deus do céu Olha só a pigmentação desse iluminador, meus amores Que coisa mais linda Eles também me enviaram esse gel de sobrancelhas aqui Transparente Máscara para cílios Mas eu vou aplicar na sobrancelha Pra deixar os pelinhos no lugar E agora pra finalizar Eles me mandaram cinco batons Três na coleção Mate de amor Que eu testei com vocês no vídeo do Instagram Se você ainda não me segue no Instagram Corre lá É aline doninho make up Eu vou deixar o link do meu Instagram e das minhas redes sociais Aqui abaixo também no box de informações Mas me segue lá, meu amor Assim você me ajuda muito E vê as coisas que eu recebo em primeira mão Mas eles me enviaram esses três tons de batom Um mais lindo que o outro E me enviaram essas duas cores de gloss Que é um gloss mate Eu achei muito fofa a embalagem E eu vou usar com vocês essa cor Que é a cor 05 Que é esse gloss lindo, lindo, lindo Ele tem um aplicadorzinho assim Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que vocês tenham gostado dos produtos Muito obrigada Luizance Por ter me enviado todos esses produtos lindos pra me usar Eu realmente amei Espero que você aí de casa também tenha gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like pra me ajudar na divulgação do canal E pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos Então sempre quando eu postar vídeo novo O YouTube vai mandar ele diretamente pra você Então curte muito esse vídeo, meu amor Se inscreve no canal Assim você também me ajuda E faz parte da nossa família E fica pertinho de mim Então fique ligadinho aqui no meu canal Que eu vou postar vários vídeos com esses produtos E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até uma próxima Tchau